Quero dizer que a República Brasileira e o Congresso, através de uma medida liminar, ficou livre de um bandido e de um chantagista. É disso que se trata o deputado Eduardo Cunha. É um bandido, é um chantagista. Jamais deveria ter sido eleito, a gente sabe como ele é eleito, como é a forma, mas jamais deveria presidir o Congresso Nacional. É o fundo do poço, é um escarne. Ele precisou do poder judiciário para que esse sujeito fosse afastado. E eu espero que ele responda por tudo que ele está sendo acusado. Eu espero que ele seja réu até o final e que responda criminalmente por tudo. E espero que faça a delação premiada. Torço, torço para que Eduardo Cunha faça a delação premiada. Para ver quantos tribunais, para ver quantas casas de poder vão estremecer. Porque seria muito importante para a República Brasileira que esse sujeito fizesse a delação premiada. Torço para que isso aconteça. Agora, é verdade que ele foi tratado como um malvado favorito. Foi útil e foi utilizado. É descartado agora como um anel para não perderem os dedos. Porque até o momento onde ele foi fundamental, através da política que sempre representou, para servir a caça assim ao interesse do golpe, ele foi usado. Foi sugado até o bagaço. Agora, que estamos às vésperas da consolidação do golpe, o malvado favorito é só malvado, não é mais favorito. E aí pode ir para o ralo da política ou da história. Que bom, antes tarde do que nunca. É bom que ele saia. Mas é importante que se diga que muita gente da República se utilizou do seu caráter, se utilizou dos seus métodos para emplacar um golpe na República. É disso que se trata. E não vai aqui qualquer elogio ao governo da Dilma. Nós só fomos críticos ao governo, fizemos oposição ao governo. Mas foi efetivamente um golpe. E Eduardo Cunha foi útil ao golpe. Foi utilizado para isso através dos métodos que sempre teve. Sempre representou esta mesma política. E foi utilizado para isso. Agora ele é descartado, como outros serão. Como fascistas, inclusive, que têm herdeiros nessa casa, também foram utilizados e agora são descartáveis mais uma vez. É bom que a gente fique de olho para todo o processo. Mas que Eduardo Cunha se afaste em definitivo da vida pública, política, porque a República ganha com isso. Porque política a gente faz com diferença, mas com dignidade. E isso esse sujeito nunca teve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.